Trega de organismo Zero novidades pra mim Todas querem ser minha bi No começo não era assim Isso chapa no Greg Snow falou de mim Só um Elbiz da equipe Te atropelo Katurin Então o Heo e o Heo e começa É você e começa É o Heo e o Heo e começa Quem quer batalha boa digita Sangue! Sangue! Ai 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 Wow 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 wow! Ae Ae Fala de carrega Fala de carrega Pode pague, hoje ta frio, mas eu sem o faro como uma neve Olha o beat, tudo no limite, cê tentou ganhar Salva dona Teres, sem maldade Camarada, eu sou forte, você manda ser forte Ei, não vamos comer pique-meck, você só quer o lanche do track spot Sabem que eu vou te bater não fazendo esse ataque Eu não sou basicista, mas com certeza RN não RG é marca de registro Já era meu mano, eu vou mandando ver se eu sou mais perverso Sabem que eu já vim fazendo isso, com certeza isso não é seu serviço Isso é registro, não é a identidade E com certeza eu falo o seguinte Fala do lanche do track spot Ganho de você, você é só um brinde Deixa eu falar pra você que é só bônus E o que você não faz, eu já faço fácil Por isso que tenta formar o beat Já aproveita e copia meus passos Já me scot, você quer no formato E agora eu falo pra você Que não adianta tentar acompanhar E agora que você vai perder Não importa se vão comer o lanche Não importa nessa parada Só importa que isso é rima E na rima eu ouvinte como de porrada Claro que não, sabe né mano Isso daqui é meu direito de ataque Eu não vou copiar os seus passos Eu criei os meus, criador do Moonwalk Certo né mano, sabe que com certeza Na batalha não é aqui Eu consegui pisar na lua em asfalto Fisar na lua é mentira É, pisa na lua é mentira Ah, sim como todas suas rimas Cê é um walker tipo Michael Jackson Adivinha quem perde a melanina Ei, sei que cê vai trair isso Quando você conseguir a ascensão Por isso que agora é direito de ataque Mas eu não vou te dar a opção Acho que você é burro Não entende de frente, cê não é meu inimigo Você quer falar que perdeu a melanina Amigo, você conhece o vitíligo? Ei, sabe que cê vai apanhar pra mim Sabe que com certeza cê é ruim Eu posso até ter vitíligo Não pela cor, mas o que tu não faz de mim Tá bom, concordo com você Só que agora eu falo que se cê não quis É que adianta falar que é vitíligo Ou se perdeu a cor, mas afina seu nariz Aí você me fala qual que é Se tudo isso é praticar só o seu mundo de mentira Essa aqui é a parada, meu irmão Não adianta você vir no jogo e querer ver o ira Sabe né meu mano, que rimaram com certeza Agora não negola Porque afina o nariz Pergunta lá na época da autoestima Quando você tava indo pra escola Certo né mano, isso Você se sente inferior perante a todo povo Sem maldade de camarada Plástica serve pra você ser um ser mais novo Um ser mais novo Eu respeito se cê pensar assim Eu não vim pra agradar o padrão Vim fazer o padrão se adequar a mim Essa ideia você tem que entender Que isso daí foi minha opção Tem gente que se adequa o padrão E gente diferente que faz evolução É disso que eu tô falando É disso que o Brasil gosta Primeiro round da noite Junguinho atacou Big Mike respondeu Acertou Obrigado de coração A todo mundo que tá comentando aí Participei aí em geral Um minuto pra vocês de casa Vocês são os jurados de hoje É muito importante A participação Já é? Bora! Tá na terra, tá na terra É só Vai aqui, vai Nossa Ai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Aí Sei que é difícil cê olhar E não se ver na televisão Só olhar em volta E em lugar de grande posição Cê não vê nenhuma pretona E nenhum pretão Mas como eu disse Ou você se adequa Muda Isso é uma opção Tô nessa fita fazendo o que eu gosto E bota a cara pra ser como eu sou Seja pra ser um bom MC Encaixar sempre mandando meu flow E vou falar pra você meu mano Que agora não tem nada a dizer Se você tem esse pensamento Daqui a pouco a Madonna Toma um cagado que eu sei Claro que não meu mano Sabe que eu não boto na estaca Eu quero ver preto quebrando padrão Seja criando sua marca Sabe né mano Só tá levada Sabe que essa aqui é a jornada Eu quero mais mulher preta no rap E não sendo textualizada Que nem o cara faz Acha que mulher preta pra eles É diversão E depois de parir O cara quer falar devagar É comissão Como isso aí Como isso aí Sabe rimando Aqui não decora Isso acontece desde anos 50 Mas a massa preta acordou agora Acordou agora Mas como que eu vou botar fé Se cê diz que tem que fazer Falei que acho que mudar quem é Então deixa eu te dizer Isso cê falou no outro round Se contradisse Se provou que não é underground Eu provei que é underground Mas só que isso é excremento Analisa a época Lá não existe a cultura do cancelamento Certo mano Que com certeza Eu já vou mandando frio O mano era preto E pra escola tinha cabelo preto Os cara falava Mas pode aí Cancelamento é só no Twitter Isso é vida real Não tem culpa Se a sua vida é presa Em uma rede social Por isso que eu falo pra você Como eu disse Tem que honrar os negão E eu lutar sempre pouco Teve a cultura de apropriação Eu não me prendo em rede social Sabe né Agora não tem dirigência Até porque celular é uma máquina E eu uso pra fazer o corre da onça Sabe né mano Que eu vou te falar Celular veio pra alienar E é uma prisão mental Que obriga o ser humano A procratinar Nem cê Cê tem que saber usar Se a sua correria Você tá pra lá Falei que cê vive preso Num padrão Da rede social Mas não tem culpa Já que cê falou de animal E isso pra você é só natural Claro que não É natural Porque minha rima É interna E o Facebook ia postar De prisão social Prisão da matéria Sabe né mano É um mito da saverna Tipo o Platão E eu vou falar E o cara querendo o perigo Do pré-socrático Através do teclado De que forагando o celular Ai 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 De que é isso meus amigos Batalha sinistra mano O bagulho tá pegando fogo Eu quero ver o geral participando Um minuto pra votação Big Mike atacou Yungui respondeu Me poucas ideias Chama 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 de lugares e a gente vai buscar uma locação aí com mais estrutura e agradecer ao Coelhinho, mano, que tá salvando aqui mais uma vez a casa dele, velho, satisfação ao Coelhinho, ele que é o editor das batalhas da aldeia, tamo junto, e é terceiro round, família! Chava, chava, chava! Big Mike começa a terceiro round, vamos que vamos! Ei, pode puxar, pode puxar. Pode puxar. Aí eu vou. Filma o tamanho dele, filma o tamanho dele. Essa é a história do anão que deschavava, anão deschavava, anão deschavava. O anão já deschavou, será que vai acender, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O anão deschavou, jogou o kank na blunt, o que vocês querem ver? Sante! Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Aí, aí, ah, ah. Boa, ó, ó só, ah. Ah, 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 ah. Ah, não é sarcástico. Então tenho que dizer que cê não tem linguística, e contra você eu contaria uma estatística. Porque agora cê é um babaca, falei de sarcástico é graça, hoje aprendi que gargalhada também mata. Gargalhada também mata, pode vá Mas se você usa bem, gargalhada pode salvar Quem sabe né meu mano, rimando baratina Hoje em dia é a falsidade, a língua maior da assassina De como você fala, como julga o seu irmão De como você diz que seu coração é de coração Mas muitos tá aí pra apertar sua mão E no final de tudo, só falta com alarão Nem sempre, gargalhada é um exemplo Que tá vindo pro fora e tá chorando por dentro Por isso que com você eu não me espero Engagante de falador pra mim é tapete vermelho É tapete vermelho e agora não tem zelo E você só lembra disso em setembro amarelo O cara morre por dentro desde 2012 Só agora em 2020 que o mano quer fazer pose Ah, desde setembro amarelo eu tô lembrando De João Vitor e também de Marielle Franco Não adianta o setembro ser amarelo Pra quem tem depressão a vida é apenas um preto e branco A vida é um preto e branco e eu vou ter que te falar E mano com certeza meu mano, passamos assim Minha vida é preto e branco E aprendi a interpretar e faço alegria pros outros Igualzinho Charlie Chaplin Charlie Chaplin, por isso que eu te falo Que agora contra mim você vai cair do cavalo Porque você sempre trava Você é o Chaplin mesmo, garante no jeco Mas nunca faço a palavra Claro que a minha palavra com certeza eu vou dizer Até porque meu mano eu faço mensagem Até porque o meu olhar não vai contradizer O meu olhar fala muito mais que mensagem Agora eu entendi qual é a sua, seu pateta Você é o Chaplin mesmo, cala a boca que você é um poeta Então deixa eu falar que você não manda uma rima boa E com certeza perde pra mim a pessoa Sabe quem me manda? O que foi? A cabaneira, a cabaneira A cabaneira, a cabaneira Aê, aê Do João Vitor e da Marielle Fruta Você tá fudido Tão desde 90 perguntando Cadê o Amarildo? Aê Sem vontade de camarada eu não relevo Não preciso dober a boca Na foda eu só observo É isso família É pesadíssimo Big Mike Atafu Yung respondeu Um minuto galerinha Peço desculpa ao Zé Rinho De coração mesmo Acontece Não perdi na contagem do bagulho Mas é isso mano Vamos que vamos E poucas ideias A cara tá me zoando cachorro Só vou deixar de me alocando Se esquisando Terceira hora que eu lembro Foi Yung E próxima fase Vamos lá Que ele vai ter A hora, a hora Pelegante Antes de eu só fumar Na blanche Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo beat agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digitou, digitou, digitou Faço dinheiro pro hobby